Leão, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimamente bem. Vamos lá para a sua mensagem, lembrando que isso significa que é uma leitura intuitiva de acesso à energia coletiva, tá bom, Leão? Pega aquilo que faça sentido para você e o que não fizer, você solta. Vamos lá, espiritualidade maior, o que é que traz aqui para Leão, egrégora de Leão. A carta da roda da fortuna, junto com a carta da justiça. Olha, certas coisas na nossa vida são karmas, tá? Certas coisas na nossa vida, elas têm que acontecer porque a gente precisa nivelar a balança energética do universo. O que isso significa? Tem algumas frases que dizem desses autores filósofos, eu não vou saber dizer qual é o filósofo e qual é a frase, então eu vou falar com as minhas palavras, tá bom, Leão? Certos mistérios a gente não consegue compreender, certos mistérios a gente não consegue ir além, muito além. Então não fica tentando muito numa bitolação de procurar respostas para as coisas que são mistérios da vida. Tem certas experiências, situações que a gente paga, que muitas das vezes a gente está vivendo coisas de vidas passadas que precisam ter um nivelamento energético nesta vida. Por exemplo, você não consegue explicar às vezes por que você veio com o pai que você tem. Você não consegue explicar por que veio com a mãe que narcisista que você tem. Porque muitas das vezes em outra vida você teve alguma dívida kármica com essa pessoa e de agora a balança do universo está se nivelando. O universo trabalha num processo de homeostase, ele tende a trazer um equilíbrio de energia. Então se a balança foi para cá ou foi para cá, ela precisa se nivelar de alguma maneira. Então muitas das coisas da nossa vida, ao invés de a gente estar se perguntando o porquê, se pergunta como eu posso me desenvolver com isso. Porque quando você se pergunta muito por que e se coloca como vítima da situação, você não avança. Você fica só olhando para aquilo, olhando para aquilo com o ar de vítima e não consegue compreender o elixir da experiência que é o conhecimento, o transcender da vida. Você de alguma forma conseguir evoluir com aquilo, tá? Aqui é o 4 de copas, ficou aqui o 4 de copas, traz uma energia de orgulho também, de não querer enxergar as coisas e de ficar olhando só para o que está errado, ao invés de olhar para a oportunidade de crescimento. Os desafios da nossa vida, aquela pessoa que te desafia, ela é seu mestre, porque ela está te trazendo algum tipo de ensinamento. Leão tem muito essa coisa do sol, do ego, então o leão gosta da bajulação, tá? Tem isso, gente, são energias, são arquétipos. O leão gosta da bajulação, então o que não dá tapinha nas costas da gente e que nos desafia são as pessoas que nos trazem maior crescimento. Você não vai crescer só recebendo elogios e tudo mais. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de crítica. Eu falo bem claro e nitidamente, eu não gosto de crítica. E eu não aceito crítica de quem não me conhece, de quem não conhece a minha história. Eu mal ouço crítica de pessoas que eu respeito e valorizo. Sabe por quê, gente? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu não me meto na vida de ninguém. Eu já trabalho me metendo na vida das pessoas, me metendo entre aspas, desenrolando o processo das pessoas. Então hoje, se eu não tô sendo num ambiente de trabalho solicitada pelos mentores pra isso, eu evito a fadiga, tá? Eu não sou o tipo de pessoa que ficou tentando corrigir ninguém, nada disso. Então eu não permito que as pessoas façam isso comigo, inclusive aqui no canal. Eu não gosto. Eu não gosto, não recebo bem. Porque são pessoas que a gente escuta. Se a gente for escutar todo mundo aí que vai falando da nossa vida, a gente não cria um eixo, não cria uma opinião e não segue. E não é isso que eu tô te falando, tá? As maroinhas, elas começam a época de lula cheia, elas me deterioram. O que eu tô te falando é que pode ser uma pessoa próxima, uma pessoa valorosa, próxima a você, mas que ao mesmo tempo ela te desafia. Ela não fica só passando a mão nas suas costas. É uma pessoa que te desafia. Então essa pessoa, de alguma forma, ela te traz crescimento. Então não entenda essa mensagem que você tem que ficar ouvindo críticas de todo mundo. Eu acho que trouxe o meu ponto de vista aqui pra te alertar que não é isso que a espiritualidade tá falando aqui. Ela tá dizendo que certas pessoas que são valorosas pra gente, que são colocadas na nossa vida, que muitas das vezes a gente não consegue tirá-la da nossa vida, elas estão ali pra nos desafiar e trazer crescimento. Então assim, é aquele chefe que você não consegue se livrar no momento. É aquele colega de trabalho. É aquele relacionamento que ele é muito bom, é uma pessoa maravilhosa pra você, mas que quando vocês batem de frente, de frente é uma coisa de louco. E essa pessoa, ela te irrita, ela te desafia, mas ao mesmo tempo ela é muito boa pra você. Não tô falando de toxicidade, não tô falando de relacionamentos abusivos, não tô falando disso. Eu tô falando de relacionamentos que ao mesmo tempo são maravilhosos, mas quando são duas cabeçaduras, quando se bate, meu Deus! Então são pessoas que te desafiam a crescer. É esse o cunho da mensagem. E não fica muito assim nessa habitulação, mas por que isso? Por que essa pessoa tá na minha vida? O que eu fiz pra merecer isso? Porque são perguntas... Perda de tempo. São perguntas que não vão te levar a nada. A qualidade da resposta que a gente recebe da vida e da espiritualidade depende muito das perguntas que a gente faz. Então ficar se perguntando, ah, mas por que eu tenho karma com essa pessoa? Mas por que eu tenho isso? Foca na experiência. Foca no desafio que você vai ganhar mais. E aí se você quiser se livrar disso, se for uma coisa que você não quer mais lidar, você consegue transcender a experiência muito mais rápido. Porque todas as experiências de alguma forma estão na nossa vida, porque a gente atraiu de alguma forma e precisa ter algum aprendizado nela. Ninguém tá na nossa vida por um acaso, por um erro de destino. Tá bom? Pelo menos diante da minha crença e daquilo que eu trago aqui no canal. Não é uma verdade absoluta. Tá bom? Tarô, o que que traz aqui mais para leão? Quatro de paus com oito de espadas. Uma relação que te deixa de alguma forma aprisionado mentalmente. As maroinhas me desconcentram. Eu vou gravar leão, sagitário e os outros eu vou gravar amanhã mais cedo. Porque nossa senhora. Olha isso, gente. Eu tenho algum ímã com essas maroinhas. Misericórdia. Começa a época de lua cheia. É aquilo que eu te falei. O quarto de paus fala de um relacionamento. Pode ser um casamento, mas pode ser uma sociedade também. O oito de espadas traz no sentido de limitação mental nossa. A mensagem só tá se repetindo. Uma pessoa que te desafia mentalmente, te instiga intelectualmente, te faz pensar fora da caixa. Pode ser uma união, olha lá, dois de copa, gente. Não tô maluca. É uma união que vem de vidas passadas. Mas eu não vejo como uma união ruim. Eu vejo uma pessoa que te desafia, te tira da sua zona de conforto. Te tira dessa energia do enforcado, de só pensar da mesma forma e ficar presa a uma ideia mentalmente. É uma pessoa que vê o quanto você tá, de alguma forma, limitado nas coisas que você tá pensando. E isso estimula o quê? A sua criatividade. Às vezes é um bendito de um chefe que não fica lá batendo nas suas costas, que não fica falando que você é um bonzão e te instiga a melhorar. Às vezes essa pessoa até sabe como tirar o melhor de você e muitas das vezes é despertando em você um lado de desafio. Então veja as coisas de uma forma, não muito nesse sentido, tipo, por que que isso tá acontecendo? Será que é algum karma? E veja o que essa pessoa promove em você. Vê o quanto às vezes você cresceu com essa pessoa. Aqui eu vejo nitidamente pessoas que são artistas e que sempre foram muito bons, tem um dom maravilhoso. Você pode ter um dom maravilhoso, Leão. E a pessoa sempre te gloriou. Até que você encontrou alguém que ela não fica falando o quanto você é bonzão. Ela te instiga a ser mais. E não é que ela não tá vendo o seu valor, porque senão ela nem estaria ali. Ela sabe do seu valor. Ela sabe o quão bom você é. Mas ela sabe que do bom você pode vir pro ótimo. Não é uma pessoa que vai ficar botando a mão na sua cabeça e confirmando aquilo que você é. Vai te estimular a ter confiança, autoestima e a melhorar. É isso que essa pessoa faz. E se você não tem essa pessoa, vai chegar uma pessoa assim na sua vida, que pode ser como um chefe ou um relacionamento. Eu, no começo, quando eu era muito mais insegura com essa dinâmica com tarô e espiritualidade, eu precisava de alguém toda hora me afirmando o meu dom. Não, você tem donzinho. Quando alguém chegava e falava assim, Ah, tá bom, você é boa, mas... Ok. Aquilo me matava, porque eu tinha uma insegurança dentro de mim. Eu precisava de alguém reafirmando algo que eu tinha. Até que hoje, gente, não me importa muito. Você vai falar se eu sou boa ou se eu sou ruim. Eu já sei o que eu carrego, já entendi. Então, o que eu quero te dizer, às vezes, se você tá com uma pessoa no seu caminho, que sabe o quanto você é maravilhoso, mas ela sabe que você pode muito mais. O meu namorado, ele fala uma frase ótima. Eu tenho Libra na casa 10, então eu tenho muita tendência a ser muito boa naquilo tudo que eu me presto a fazer. E eu carrego isso desde criança. Eu já trabalhei com inúmeras coisas e, assim, já fui gassonete, já fui isso. Se eu pego uma faxina, eu faço muito bem feita a faxina. Se eu pego pra fazer uma leitura de tarot, estudar, eu vou fazer brilhantemente. Se eu pego pra editar vídeo, eu vou conseguir fazer. E aí, eu lembro que... E se eu ficar o negócio... E eu quero sempre ser boa naquilo que eu faço. Eu tenho isso comigo. Eu quero ser boa, eu quero ser ótima. E eu tinha muita insegurança em dirigir. Eu tava desacostumada a dirigir. E agora, já tô pegando confiança, tô ficando boa no negócio. E ele chega pra mim, ele sempre fala, mas a gente sempre pode melhorar. Ninguém é nunca bom o suficiente. Aquilo me dispersa uma raivinha dele. Mas ele tá certo. Ele tá certo. Porque não é que ele quer dizer que eu sou ruim naquilo. Que eu não tô boa. Ele só tá dizendo que ninguém é tão bom o suficiente que eu não posso melhorar. Então, fique com pessoas que ao invés de ficarem, de alguma forma, passando a mão na sua cabeça e te deixando no estado cool, te lembre sempre que você pode mais. E mesmo que isso, às vezes, atisse em você uma certa raivinha. Tá? Então, vê as coisas que você tá recebendo, que às vezes estão te tirando das ondas de conforto, estão te deixando um pouco agoniados, quando na verdade é só pra despertar o seu melhor. E tem muito o quê? De criatividade aqui. Aumentar a sua criatividade. Saber que você pode mais. É o que eu faço aqui no canal. Eu já teve leituras aqui pro canal que é muito esse cunha, diárias. Então, foi isso. Toquei na ferida deles. Eu acho que eles não vão gostar. Mas ela... É tipo, eu fui... Essa pessoa que tocou na ferida que é pra pessoa avançar. Entende? E isso eu não tô falando de qualquer pessoa que vem meter o bedelho na sua vida, não. Porque foi o que eu falei aqui na historinha do canal. Eu não aceito crítica dos outros, não. Não gosto. Não gosto. Eu ouço aquelas pessoas que estão próximas a mim que são significativas pra mim. Que eu sinto que eu tenho que ouvir. E olhe lá. Depende muito. Eu filtro aquilo que eu quero. Não é pra qualquer pessoa chegar e se meter na sua vida e você ter que levar em consideração porque aí não é isso que eu tô falando. Você não é desse cunho, não. Você tem personalidade. Só que botou alguém com tanta personalidade tanto quanto você e é uma pessoa que você admira e essa pessoa tá te desafiando a ser melhor. Tá? Se não aparecer essa pessoa, ela vai aparecer. Tá bom? Porque parece que pras leituras que eu tô fazendo de leão a gente acaba que quando faz toda semana cria-se um vínculo, cria-se uma história vocês estão desenvolvendo algo e chega uma parceria ou um relacionamento que vai te chegar a melhorar. Não crie ódio dessa pessoa. Entenda que certas coisas elas vêm pra nos fazer avançar e a brilhar. Tá bom? Beijo grande, meus amores. Minha agenda de tarô tá aberta para julho. Tá bom? Junho já tá fechada. Tem tarô, tá meia-ana, mapa astral. mesa radiônica. Inclusive pra trabalhar aqui essas energias mesa radiônica e tá meia-ana é maravilhoso. Ainda mais que a gente tá vindo pro segundo semestre do ano pra aproveitar a energia do próximo semestre. Então trabalhar a frequência energética é necessário. Tá bom? Se você sentiu o chamado tem o meu contato aqui na descrição do vídeo só me chamar. Tá bem? Beijo grande pra vocês. Leão, até a próxima.